Oi pessoal, que tudo bem? Vamos mostrar a casinha aqui Aqui onde eu estou em cima É a minha caminha Deixa eu descer aqui Aqui É minha irmã, a caminha fofinha Ela é minha irmãzinha Ah, aquele negócio ali Cheio de bolosa de laranja é minha ração E esse negócio ali Que está durado da minha irmã é água Esse é o Zezinho E essa é a fofinha Vou tocar Fazer pose Os coelhos pela primeira vez na terra Ah, primeiro a gente vai chutar A gente vai chutar A gente vai chutar E a fofinha Se é o coelho Coitado Zezinho É o coelho O coelho O coelho O coelho O coelho Não. Está para ver o... Me desvizinho. Me desvizinho. Me desvizinho. Cadê os coelhos? Os coelhos sumiram. Vem. Cadê os coelhos? Não estão na casinha. Não estão aqui fora. Cadê os coelhos? Ah! Apareceu um. Cadê a outra coelha? O que você está fazendo aí no cantinho? Zezinho, Zezinho. Isso é lugar de ficar? Que susto, hein? Zezinho, eu não posso deixar você entrar agora, Zezinho. Vai lá pra fora, vai. Desculpa, Zezinho. Não pode, Zezinho. Eu tenho que sair, Zezinho. Ai, meu Deus! Zezinho, não fica revoltado comigo, Zezinho. Eu tenho que fechar a porta. Zezinho. Zezinho, eu tenho que ir lá pra fora, Zezinho. Não me morda, Zezinho. Vai, Zezinho. Zezinho, você é o menino velhinho. Eu preciso fechar a porta, Zezinho. Zezinho. Não, Zezinho, eu preciso fechar a porta. Não me morda, Zezinho. Eu tô com medo, Zezinho. Eu preciso fechar a porta. Não, Zezinho. Zezinho, não, Zezinho. Ai, consegui fechar a porta. Desculpa, Zezinho. Daqui a pouco só a mãe. Tá aí, ela te traz. Ó fora. Ela te levou pra passear. Tchau.